Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Início de Copa do Brasil, estreia de Copa do Brasil hoje E eu quero atentar vocês a um fator Que a Copa do Brasil é diferente de todas as outras competições Que a gente jogou e que a gente naturalmente vai jogar na temporada Que é o fato da Copa do Brasil não ter nenhum momento de pontos corridos Se você parar pra pensar, o Campeonato Paranaense tem a primeira fase de pontos corridos O Campeonato Brasileiro é todo disputado em pontos corridos E você tem também a primeira fase da Copa Sul-Americana que é disputada em pontos corridos E aí Tiago, o que isso significa? Obviamente, é só olhar a tabela e você constata isso Só que eu acho que existe o jogo de pontos corridos e existe o jogo de mata-mata O jogo de pontos corridos eu considero um jogo muito mais racional Eu considero um jogo muito mais Porque primeiro, você sabe que você não ganha a partir de quanto você acerta Você ganha a partir de quanto você não erra Quanto menos você errar, maior a sua chance de ganhar A questão é que o jogo de Copa, pra mim, é diferente O jogo de Copa é um querendo ferir o outro o tempo inteiro Eu brinco que os jogos de Campeonato Brasileiro São... é o faroeste, né? Quem dá o primeiro tiro, provavelmente vai ganhar a partida Um jogo de Copa é uma luta de MMA É uma luta de vale tudo Que é um querendo ferir o outro o tempo inteiro E qualquer mini machucado pode fazer a diferença Já que é um jogo de 180 minutos Então o Atlético, ele vai pro jogo de Erechim Tentando sair o mínimo machucado possível E eu convido vocês a lembrar do que foi Atlético e CRB na temporada passada Naquele momento que a gente ainda jogava bem mal com turra e tudo mais O jogo contra o CRB foi um confronto onde o Atlético super apanhou Foi um confronto onde o Atlético super saiu machucado E o Atlético deu até sorte de não ter saído com uma desvantagem maior Que no final das contas a gente virou na Arena da Baixada E conseguiu a classificação pra enfrentar o Botafogo Então é um sentimento que o Atlético Nesse confronto contra o Ipiranga Ele quer machucar o adversário E ele quer sair o mínimo machucado possível Ele quer fazer com que o jogo da Arena da Baixada Seja um confronto de um debilitado contra alguém saudável Que é basicamente isso O Atlético, ele vai pra esse jogo de Erechim Tentando machucar ao máximo a equipe do Ipiranga Acho que essa é a grande peculiaridade do jogo de Copa Tudo pode acontecer a qualquer momento E assim, até 95 do segundo tempo Tudo é fato novo Tudo é fato novo E eu vou dar um exemplo pra vocês Por exemplo, Real Madrid e Bayern de Munique hoje Real Madrid e Bayern de Munique O Bayern tava ganhando De repente acontece um pênalti a 80 e poucos do segundo tempo Por quê? Porque é um jogo muito vivo É um jogo que você não pode desligar O jogo de Campeonato Brasileiro você não deve O jogo de Copa você não pode Então, é mais um jogo que pra mim é uma decisão A gente já teve algumas decisões no Campeonato Paranaense Mas pra mim essa é uma decisão Quem disse que Atlético e Ipiranga não é uma decisão É uma decisão pra gente chegar onde a gente quer chegar A gente não vai chegar na semifinal contra o São Paulo A gente não vai chegar na final contra o Palmeiras A gente não vai chegar nas quartas de final contra o Grêmio Nas oitavas de final contra o Criciúma Se a gente não passar do Ipiranga Tudo que a gente quer na Copa do Brasil Depende desse jogo contra o Ipiranga Como é que eu vou falar que é um jogo pequeno? Como é que eu vou falar que é um jogo que não tem valor? Como é que eu vou falar que é um jogo que não tem A necessidade que o Atlético se impõe A necessidade que o Atlético mostre o grande time que é Óbvio que existe essa necessidade, sabe? Então quando o Atlético entrar em campo pra enfrentar o Ipiranga Ele tem 90 minutos pra fazer o máximo de coisas boas possíveis O máximo de acertos possíveis em 90 minutos É essa a grande missão do Atlético Ah, Thiago, mas vai conseguir ou não vai? Não sei Mas eu acho que num jogo como esse Individualidades falam mais alto que o coletivo Individualidades podem desequilibrar mais do que um coletivo E eu confio muito nas individualidades do Atlético Eu confio muito em Godó Esquivel pelas laterais Eu confio muito no quarteto ofensivo com o Zapele Canóbio e também mais à frente o Pablo Confio muito, cara Muito, muito, muito Confio no Eric aparecendo como elemento surpresa Confio em opções no banco como o Mastriani Como o Christian Eu acho que é a partir dali Que o Atlético tem uma desvantagem O Atlético tem uma vantagem Que o Ipiranga tem uma desvantagem Divide o jogo em quatro partes Pensa que é uma pizza Divide em quatro partes Técnico, tático, físico e mental Mental se duvidar O Ipiranga tem uma vantagem Porque se o Ipiranga elimina a gente Cara, é um dos grandes jogos da história do Ipiranga Aí você vai no físico Não sei como tá o Ipiranga Pode tá ali tranquilamente de igual pra igual Aí no tático Também não sei como eles são montados Mas eu acho que no técnico não tem comparação No técnico não tem paralelo No técnico o Atlético é muito melhor Então a gente vai pra uma decisão Como o melhor time A gente vai pra uma decisão Como o time que tem responsabilidade Então a gente vai pra uma decisão Como o time que tem que se sobressair E pra isso a gente precisa Durante 90 minutos Buscar acertar o máximo Pro jogo seguinte Ser mais tranquilo Se a gente acertar pra caramba Em Erechim A gente tem um confronto leve E dificilmente você vai ter Confrontos leves ao longo da temporada Mas a gente vai ter um confronto leve Na Arena da Baixada A Copa do Brasil É uma competição Que diferente das outras Ela é toda feita por decisões Ela é toda feita por jogos Emocionalmente Mas com uma carga maior ali Porque eu volto a dizer Pra gente Pode significar muito pouco Esse confronto contra o Ipiranga Se a gente se classifica Tu já parou pra pensar nisso? Mas imagina se é uma eliminação Vai dizer que é um jogo Que tem pouco a oferecer muito Pelo contrário Vai ser um jogo Que vai poder influenciar E muito Nossa temporada É um jogo Que vai poder Quem sabe Até implementar Uma crise no Atlético Então olha como Você também Tem as peculiaridades ali Que as vezes Você não pensa E pro Ipiranga Cara É o contrário Se a gente se classificar Tudo certo Se a gente for eliminado Tragédia Pra ele Se for eliminado Faz parte Vai enfrentar um time muito melhor Se classificar Jogo histórico Então essa questão emocional Eles vão em busca da glória A gente quer afastar o fracasso São roteiros diferentes Pra Ipiranga E pra Atlético E naturalmente Conforme você vai evoluindo Os roteiros também Em alguns momentos se misturam Em outros momentos se separam Mas vão ser todos confrontos De uma bagagem emocional muito alta Acho que o Atlético Precisa ser eficiente Acho que o Atlético Não pode se lançar Pro ataque E tentar Também decidir o confronto No primeiro jogo É isso É construindo A vantagem E construindo também A superioridade De um jogo tranquilo É o que eu falo pra vocês Jogo tranquilo não existe Em véspera Ele pode existir Conforme Os 90 minutos Foram acontecendo Ele pode existir Conforme os 90 minutos Foram Desabrochando ali E é isso Que a gente espera do Atlético Que esses 90 minutos Desabrochem E que a gente veja Pô 20 minutos A gente já tá em vantagem 32 A gente já tá em vantagem É construindo essa vantagem Se baseando No que a gente tem De melhor Em relação Ao Ipiranga Que é superioridade técnica Falei muita coisa Fiz muita analogia Mas é por aí A gente vai pra uma luta De MMA Com muita bagagem Emocional Envolvida E não tem como não dizer Que Atlético Ipiranga Não é uma decisão Valeu pessoal Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau